Esse é meu vinho de Vila Isabel Encontramos uma atriz competentíssima, Neila Tavares Sabe tudo, 30, 40 anos de carreira Neila, é com você Esse é meu vinho Conversar com Neila Tavares é conversar sobre o teatro brasileiro, nacional Anti-Nelson Rodrigues, não lembrei bem? Sim, muito Você está em cartaz de novo Está em cartaz de novo Você foi uma precursora quando você montou isso, não foi? Foi, foi, foi Foi escrito para você? Foi, foi Eu pedi ao Nelson que escrevesse uma peça para nós Era uma companhia Eu, Paulo César Pereira e o Carlos Gregório E aí eu pedi que ele escrevesse uma peça nova Ele escreveu anti-Nelson Rodrigues E embora o ator tenha um ciúme danado de personagem Você sabe disso, a gente faz o personagem Depois fica com o ciúme dele Eu adorei essa nova montagem que está por aí Achei linda, linda Fiquei muito feliz de ver a atualidade da peça E agora Neila Tavares, o que está fazendo? Então, eu estou aqui no festival Com o filme, como atriz, trabalhando como atriz Eu também estou dirigindo cinema e tal Mas aqui eu estou como atriz Do filme Cada Vez Mais Longe Do Oswaldo Eduardo Lioi E da Eveline Costa Que é um filme lindo, lindo, lindo Sabe aquele filme que você fica meio mãe Meio parente do filme Então, cada oportunidade que tem De festival, de tudo, eu estou junto Porque é um filme muito bonito Muito legal Muito bem pensado Com uma ideologia bonita De preservação da natureza E mostra a Sepetiba Que você já viu como é que está a Sepetiba Que foi um paraíso E que hoje é um lamaçal É um negócio apocalíptico Da gente ficar assustada Algum projeto novo, Neila? Não Estou meio entre safra, né? Esperando inspiração Saudade do teatro Porque o teatro dá uma saudade na gente, né? Eu adoro fazer cinema Mas o que me dá saudade mesmo Quando eu fico longe É o teatro E agora, assim Ah, procurando um projeto Mas aí você tem que Dinheiro As casas de espetáculo São cada vez Mais escassas no Rio de Janeiro Caríssimas Caríssimas Porque você tem pouquíssimas Enfim, está muito difícil A cultura está muito difícil Cada vez mais difícil Eu tenho 50 anos de cultura 50 anos de carreira E eu nunca vi um momento Tão difícil quanto esse Eu li uma revista Manchete Excelente Quando foi lançada Neila Tavares Neila Tavares Lúcia Alves Renata Sorrá E Deise Lourenço Verdade? Eu vi essa reportagem É Está na minha cabeça até hoje Que doideira Que engraçado Tem um filme, você lembra disso? Você estava na TV Tupi Se não me engano Eu não me lembro Fiz Tupi, né? Fiz Fiz Então, eram vocês Era esse quarteto Essa revista Manchete Ficou na minha cabeça Lúcia Alves Deise Lourenço E depois você trabalhou No teatro Na Rua Figueiredo Magalhães Foi Lembra Onde é a casa e vídeo E em cima Com o Jair Barcelos Do Jair Barcelos E do Milton Carneiro E do Milton Carneiro A memória vem tudo A memória está boa Mas eu não me lembro Dessa foto com a Lúcia Alves Não estou lembrando O que era, não Neila, parabéns Pela sua trajetória Nós temos uma história Perecida de tempo Nós temos E eu continuo A gente continua por aí Com o teatro Se lembra agora Com o programa Gente Queiroca Que é um sucesso E as portas E as portas estão abertas Para você É só estrear Vem nos contar Maravilha Porque nós somos realmente O que nós somos Somos pessoas viciadas em cultura Sobreviventes Sobreviventes A gente não larga Leva ferro Mas está lá lutando pela cultura Porque a gente adora É uma coisa que a gente adora ser Neiram Beijão Beijão Até mais Leila Tavares É gente Carioca Esse é meu rio